Olá, pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos vocês que estão chegando aqui, que estão aqui com a gente já. Estamos começando mais uma live e eu estou aqui com a minha querida amiga Jéssica, aqui do lado. Jéssica, muito boa noite, seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada, estou aqui para ajudar. Tem um cachorrinho aí, né? Cachorrinho seu aí. Do nada, ele não late, mas hoje, do nada, ele começou a late bem na entrada da live. Ele quer passar, ele quer... Participar. É, participar, né? Muito bom, muito legal. Pessoal, sejam muito bem-vindos, muito boa noite para vocês que estão aqui com a gente aqui no chat, que estão chegando aqui, tem várias pessoas aqui já. Vocês podem participar da live deixando seus comentários aqui no chat, à medida do possível nós vamos colocá-los aqui na tela, para que vocês possam interagir com a convidada. Jéssica, você está em qual estado, qual cidade, qual região do Brasil? Então, eu estou em estado de Santa Catarina, cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis. Palhoça, Florianópolis. Muito legal. Boa noite. Tem várias pessoas aqui, deixa eu ver aqui, ó. A Sônia Wack está também no sul do Brasil, Curitiba. Conceição, boa noite. Silvio, corticeira, Denis, Marlene, Angela, Dorival. Boa noite, meu querido amigo. Lorinha. E várias pessoas chegando aqui. Pessoal, a gente conversa um pouquinho, tá? A gente conversa um pouquinho só com o pessoal aqui, dá um alô para o pessoal aqui. É apenas para que mais pessoas cheguem, para a gente começar a ouvir a história da Jéssica aqui, tá? Ana, boa noite. Biguassu, João Pedro, Dilsa. A Maria Pereira disse que já deixou o like dela. Você entrou aqui, você já deixa o seu like também, para não esquecer. Lucilene. É isso aí, pessoal. Muito bem. Paloma, um grande abraço, minha querida. Seja muito bem-vinda. Rodolfinho. É isso aí. Biguassu aqui pertinho, né? É, perto daí? É, bem-vindinho. O Rodolfinho, ele disse aqui, ó. Ser testemunho de Jeová, Deus, é uma felicidade sempre. Sua família, sempre. Sua vida de bênção, sensacional para todos nós. Mesmo que Deus abençoe sempre sua vida de jornalismo. Não entendi muito bem, mas... Mas é isso aí, né? Ser testemunho de Jeová, mas não testemunho do corpo governante, né? Pois é. É bom. Patrícia Duarte. A Iva disse que está viciada em assistir as lives com os convidados. Sempre uma história diferente, né, Iva? E as mulheres dando um show, porque a grande maioria das pessoas que vêm contar a sua história aqui no canal são as mulheres corajosas. E é como diz aqui o texto que está aqui embaixo do vídeo, na descrição, falando um pouquinho sobre a Jéssica. Cada vez mais corajosas mulheres rompem os grilhões do legalismo, do machismo, da opressão, que são muito comuns em grupos piseudos, religiosos e seitas de autocontrole. A Jéssica é mais que uma sobrevivente. Né, Jéssica? Você é uma vencedora. Com certeza. Porque, apesar da crise de consciência que você enfrentou ao tomar a decisão de se afastar definitivamente da comunidade onde passou grande parte da sua vida. E ainda ter de superar os traumas, a angústia, os medos, o ostracismo imposto pelos anteriores coadoradores. Ela também foi perseguida pelos líderes da congregação, por outras pessoas, porque há uma espécie de investigação. Amigos de longa data ela perdeu, adeptos da seita. E mesmo também a indiferença e o abandono por parte dos membros da própria família, alguns membros da família. Então, quer dizer, a live de hoje vai contar a história da Jéssica. Ela vai contar para nós grande parte da experiência, pontos altos da experiência dela como membro da organização das Testemunhas de Jeová. Hoje ela está afastada. Jéssica, faz quanto tempo você se afastou da organização? Olha, foi em 2020. 2020. Pelos meus cálculos, né? Foi em 2020. Eu iniciei contato contigo, Osmanito, foi em 2021. Que eu falei, ah, estou preparada e tal, mas demorei e entrei agora em 2024. Então, depois de três anos, né? É, verdade. Délia Patrícia... Em 2020 eu queria, mas eu não queria que fosse com a minha imagem. Hoje eu estou tranquila em relação a isso. A Snádia Benevides é membro do canal, está aqui com a gente. Se você deseja ser membro do canal, assim como ela, procure um botão aqui na parte de baixo. Tem a opção de se tornar membro do canal e aí você apoia o canal. Gabriel, imediato, ele disse, boa noite, Osmanito, boa noite, Jéssica, muito boa noite para você também. Ele é de Uberlândia, Minas Gerais, gosto desta parte inicial. Quando você interage com os espectadores do canal, a Jéssica vai sair muito bem, com certeza, ao contar tudo. É isso aí, Gabriel. Muito bem. Pessoal, nós já temos mais de 120 pessoas aqui, chegando a 130. A Paloma, ela está dizendo que o som da Jéssica está um pouco baixo. Eu vou aumentar o que eu puder aqui. Vamos ver, vamos reduzir o barulho de som. Bom, eu acho que agora vai ficar melhor o som dela. Elton Andrade, a torre vai cair. Com certeza, eu espero que caia mesmo. A torre de vigia está balançando, pessoal. Está balançando. Será que vai cair? E agora, pessoal, como é que está o som? O som da Jéssica agora, como é que está? Ô, Jéssica, você é casada, você tem filhos, você trabalha com o quê? Fala um pouquinho de você, enquanto a gente escuta aqui, para ver se o som está ok. Eu tenho um filho, mas não é do relacionamento do meu atual esposo, certo? Ele tem 12 anos, ele participou comigo dentro da organização, né? Esse meu atual esposo eu conheci depois da organização. Que legal. Então, ele não é testemunha de Jeová, o atual esposo. Não, ele odeia. Ele nunca fez estudo, nada, mas só do que eu falei, Ele odeia a testemunha de Jeová. É claro que... Eu posso falar o nome dele aqui? Giliard, pode falar. Giliard. Um grande abraço para o Giliard. Olha, o Giliard não odeia as testemunhas de Jeová, ok? Tá bom? O que ele não gosta? Ele não gosta é das regras absurdas, do legalismo, da doutrina opressora, do ostracismo, dessas coisas aí que a gente muitas vezes conversa com vocês aqui no canal. É disso que ele não gosta. Nós também. Não, é assim, Osmarito, desculpa te interromper. É porque ele passou algumas coisas comigo que ele fala. Eu não sou de acordo. E quem que é testemunha de Jeová? A família dele é toda evangélica. E eu falo, é o pessoal que foi de carrinho, que bate em porta, em porta. E ele fala, se parar na minha porta, eu vou xingar eles, porque não existe desassociação. Eu não aceito isso. Sabe? Ele fica meio louco na situação. Ele diz que não aceita, que Deus não é isso. Que ele não aprendeu mesmo em Deus, sabe? É, Giliade, tá certo. Deus não é essa pessoa horrível, né? Parte do tema da sua live é isso. Porque o Deus que apresentaram pra vocês era um Deus, ou é um Deus horrível. Um Deus que não dá pra engolir. Te apresentaram o Deus errado. Apresentaram pra mim também. É um Deus sofrido, né? É um Deus que a gente sofria, né? Pra gente estar perante esse Deus, a gente tinha que sofrer. Eu sofri por muito tempo. Muito. E eu acho que ainda eu sofro, tá? Por essa questão do que foi me ensinado. Olha, a Thalita, ela tem uma coisa em comum com você. Ela disse, olha lá, eu também tenho meu marido, que não é testemunho de Jeová. E ele passou muita coisa mesmo. Foi aí que eu também acordei. Sim, Osmarim, eu tava afastada quando eu conheci meu esposo. E eu lembro que eu beijei ele, fiquei com ele assim, né? A gente teve vários encontros. E eu chorei num dos primeiros encontros. Eu chorava, eu tô contra Jeová, tô com uma pessoa fora. Eu lembro que eu chorei, sabe? Desesperadamente. Ele não sabe, né? Porque tava dormindo. Mas eu chorei desesperadamente, assim, sabe? Nossa, é porque você veio, saiu da organização com a mente cheia de gatilhos mentais, aquelas ameaças, aqueles medos que implantam. Bem isso. Eu chorava. Coitado, nem sabe. Eu chorei tanto que eu tava... Como é que era? Jeová tinha virado a face pra mim. E eu fiquei muito tempo, até hoje é muito difícil a questão de orar. Pela questão disso, que uma irmã falou pra mim que Jeová tinha virado a face pra mim. Eu podia orar o quanto fosse pra Jeová. Que Jeová não ia virar, não ia me escutar. Ele tava com a face virada. Então, isso foi uma coisa que me doeu muito. E me puxou. E eu fiquei... Até hoje eu tenho dificuldade de orar em função disso. De que Jeová, ele tá... Deus, ele tá com a face virada. Ele não tá escutando as minhas orações. Olha só o que que essa organização ensina as pessoas a fazerem. Afastar as pessoas de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Um grande abraço pra Lucinéia. Lucinéia, ela também... Ela divulga informações através das redes sociais, faz vídeos. Um grande abraço, minha querida. Talita, Libruna, um grande abraço pra você. A Vanessa, boa noite. Osmanito e Jéssica. Eu sou testemunha de Jeová desassociada e estava querendo voltar. Mas comecei a estudar sobre coisas que eu não sabia da religião. E agora não pretendo mais voltar. Ô, Jéssica... Nem volta, Mima. Nem volta. Nem volta. Nem volta. É por causa de lives, de entrevistas como estas aqui. Que eu tenho no canal como essa que nós estamos fazendo agora. Que muitos abrem os olhos e acabam se libertando dessa organização. Mas foi as tuas lives, Osmanito, que me libertou. Porque senão eu estava até hoje lá. Eu não sei se eu estou desassociada, se eu estou afastada pra eles. Eu não sei. Porque nunca me chamaram. Você se afastou, mas não passou numa comissão, né? Não, não passei. Então, assim, tem irmãs que vêm falar comigo. Então eu acredito que eu não estou desassociada. Mas, assim, depois da live eu estou, com certeza, né? Só não podem ver essa live. Mas, assim, é... Eu não sei. Nunca me procuraram, nunca falaram nada. Eu acho que eles já estavam no saco cheio de tantas coisas que eu estava vindo em cima deles, sabe? Muito legal, né? Ó, a Thalita, ela disse... Meu Deus, precisamos ser amigas. Pelo amor de Deus, temos os mesmos sentimentos. Estou passada. Até hoje penso dessa forma. Tenho pesadelos e sonho com a grande tribulação sempre. Mas logo vamos nos livrar. Pessoal, depois eu vou colocar na descrição do vídeo aqui o Instagram da Jéssica, pra vocês seguirem ela lá e começarem a fazer amizade, tá bom? Vou deixar aqui no final, eu vou colocar pra vocês, beleza? É, eu acho que é o seguinte. Gente, é o seguinte. Nós queremos ouvir a Jéssica, porque ela vai contar a história dela, como ela se tornou o Testemunho de Jeová, quem foi que influenciou a Jéssica, como é que foi ser membro da organização do Testemunho de Jeová por tanto tempo. Ela vai falar sobre as doutrinas, sobre as regras, sobre o legalismo, sobre a opressão. Ela vai falar também sobre como muitas coisas não faziam sentido pra ela. Ela teve crise de consciência, como muitos de nós também tivemos. Ela passou por isso. É traumático, é difícil, é complicado ser uma Testemunha de Jeová. Como é despertar e se afastar dessa organização? Ela passou por muita coisa e vai compartilhar com a gente. Jéssica, fique com muita vontade. Eu deixo agora com você a palavra. Vamos ter, eu fico com muita atenção. Thalita, depois, primeiramente, ele respondeu a Thalita. Se ela quiser depois ver Cosmanito, o meu WhatsApp pode conversar comigo. Eu já passei por todo o processo, entendeu? Mas, enfim, vou começar pelo meu processo. O primeiro conhecimento que eu tive da Testemunha de Jeová foi em 2008. Eu tinha uns 15, 16 anos. Então, eu casei muito cedo, né, com o pai do meu filho. E a gente queria, na época, procurar alguma coisa evangélica. E ele era muito estudioso. E como ele viu no YouTube, ele viu que Testemunha de Jeová não era... Tá me escutando, Osmanito? Tá, desculpa, caiu o outro fone aqui. E aí ele viu que Testemunha de Jeová tinha algumas coisas. Ele viu num... sei lá, foi no YouTube, alguma coisa. E ele correu com a Testemunha de Jeová lá em casa. Então, esse foi o primeiro acesso. E aí, quando foi em 2017, eu tava passando por uma situação bem complicada, assim, sabe? Bem difícil em relação à minha vida, em relação a várias coisas, emprego e tudo mais. E eu parei. Não foi ninguém que me procurou. Eu fui atrás. Eu parei num carrinho. Esses carrinhos que eles têm, né? E aí eu falei assim, ah, quando é que vai ter um culto na igreja? Aí elas pegaram e falaram assim, não, não é bem culto. A gente tem reuniões e tal. Ela disse, ah, mas eu queria saber quando é que vai ter o culto, né? Na igreja de vocês. Aí ela disse, ó, a gente não vai ter culto. A gente... essa semana não vai ter. A gente tem uma assembleia. Se você quiser participar, a gente te passa na tua casa. Eu acho que era às seis horas da manhã. A gente passa ali e te pega. Aí eu falei, nossa, porque eu tava num momento que eu precisava de Deus. Eu tava numa fase assim que eu... Sabe aquela que tu não se encontra com nada? Tu tá bem ruim na vida? Tu quer se apegar a alguma coisa? Então foi nesse momento. Aí eu parei nesse carrinho e perguntei quando que ia ser o culto. E eles falaram, não. A gente tem... Uma... Uma assembleia. Que a gente vai ter uma assembleia e nessa assembleia a gente vai ter uma reunião. Aí eu falei, então tá. Aí eles me passaram e me pegaram de cara, assim. E eu fui pra uma assembleia de cara. Não teve nem reunião. Foi assembleia. Então, gente. Os Manito, me espera um minutinho que a minha cachorra pegou meu outro fone de ouvido. Tá ok. Ela vai ver, ela vai comer. Pera aí. Aqui. Muito boa noite. Deixa eu ver aqui, ó. Luiz fala de Angola. Grande abraço pra você em Angola. Voltei. Muito bem. Pode continuar. Não, é que caiu o fone e a minha cachorra, ela é terrorista. Ela destrói as coisas. E ela tava com o meu outro fone. Então, ela ia comer. Tadinha. Então, foi isso, gente. Voltando. Então, meu primeiro contato foi em uma assembleia que teve em Itajaí. E, assim, ó. É uma assembleia que foi maravilhosa. Eu não tenho o que falar. Eu encontrei pessoas que eram bem conhecidas da região. Bem conhecidas, assim. Foi maravilhoso. Me trataram super bem. Ai, não sei o quê. Ai, é maravilhoso. Eu não tenho o que descrever, sabe? Foi uma primeira... E era o que eu precisava naquele momento. Porque eu tava bem mal. Eu tava bem triste. Eu tinha saído de um serviço. Tava iniciando em outro. E foi maravilhoso. Então, eu falei. É aqui que eu quero estar. E eu lembro que a pessoa que eu parei no carrinho, que foi a que me deu o estudo depois. E ela falou assim. Ah, tu nem tá maquiada. Porque eu achava que era que nem assembleia de Deus. Não sei, eu posso estar errada em falar. Mas eu achava que não se maquiava. Não cortava cabelo. E ela falou. Tu tem que se maquiar. Tu tá muito baixa. Tu tá muito triste. Tu tem que se arrumar mais. Aqui as irmãs se arrumam. Porque eu realmente não conhecia. Então, eu não sabia de fato que, né? Tinha irmãs que se maquiavam, se arrumavam. Enfim. Então, esse foi meu primeiro contato. Foi direto numa assembleia. Então, pra mim, foi incrível. Porque era o que eu precisava. Eu tava bem triste naquele momento. Tava passando por algumas dificuldades. E eu tava procurando uma palavra de Deus que fosse algo que me preenchesse. E eles me preencheram de uma maneira que nenhuma outra religião poderia me preencher. Que é a atenção, o carinho, o amor. E era perfeito, gente. Olha, alguém falou aqui. Jéssica, alguém falou aqui. Olha, a Iuna, ela falou sobre o bombardeio de amor. Bombardeio de amor. Começa assim. Você acha que você recebeu um bombardeio de amor? Eu, com certeza. Porque depois eu recebeu um bombardeio de ódio, né? Depois que eu me batizei, foi um bombardeio de ódio, já adiantando, né? Então, concordo. Legal, então, veja só. Você foi direto pra uma assembleia, conheceu as testemunhas de Jeová, eles te bombardearam de amor, porque as seitas fazem isso. Quando você chega, você é recebido como se fosse a última pessoa do mundo, um herói, uma heroína. Você se sentiu bem, bem tratada, amada. Você viu as pessoas bonitas, bem arrumadas. As irmãs bonitas, maquiadas, com batom, com esmalte, com roupas legais. Bem diferente daquelas irmãs das igrejas evangélicas quadradas, em que alguns acham, né? E aí você se encantou e você disse, não, é aqui que eu quero ficar. E você caiu... E comida, eu adoro comer, tá? Me desculpa. Eu adoro comer comida. Todo mundo, ah, que é um lanche aqui, que é um empadão, que é isso, que é aquilo. Todo mundo, eu juro por Deus, eu ficava assim, ó, parada. E era 30 pessoas ao meu redor me oferecendo comida. E eu sou toure, né? Eu adoro comer. Sabe, me ofereceu comida, eu tô indo. Bem-vindo, o Adriano tá aqui, o Adriano, a voz dos que não falam. Ele disse que no começo é uma avalanche de amor e depois vem o tsunami do desprezo. Mas continue, continue contando pra gente, Jéssica, como foi que você se desenvolveu? Porque você se integrou na congregação. Conte sobre isso pra gente. Então, aí, isso foi no início ali, 2017. Que aí eu comecei os estudos, firme, com uma instrutora hoje, que infelizmente ela não tá viva, que ela foi um grande amor na minha vida. Eu, assim, eu tenho um grande carinho por ela. Ela morreu acreditando na verdade. E eu acho que se alguém tivesse falado ou conversado com ela, talvez ela não tivesse morrido nesse sofrimento, sabe? Da verdade. Então, enfim. Meu início foi em 2017. Eu tive... Eu comecei a estudar. Quando eles me deram, eles me deram o primeiro livro, o que que a Bíblia realmente ensina. Que eu acredito que seja o primeiro estudo de um estudante, né? E aí, eles me deram esse livro. E eu terminei, eu acho que uma semana. Porque eu era muito focada. E aí, eles me pegaram e eu comecei a fazer aquele coisas e tal. E nesse meio tempo, eu morava com uma amiga minha. Eu fui morar de volta com a minha mãe. E a minha mãe, ela nunca foi a favor da Sistema de Jeová. Não sei por quê. Por alguma coisa dela, assim. Não sei por quê. Nunca perguntei. Também não entrei. Ela só disse quando eu saí, que foi a melhor coisa da vida dela. Que eu era... Como ela diz, ela comenta que eu era aquela doente pela uma religião. A minha mãe, ela é budista. E eu lembro que eu comecei a estudar a Bíblia e tal. E aí, eles iam lá em casa. A minha mãe não se... Ela não botava uma oposição, assim. Mas ela não gostava daquilo. Mas aceitava. Prefiro a minha filha estudando a Bíblia do que numa balada, sabe? Mais ou menos isso que a minha mãe tirou. E bem na época, minha mãe começou com o budismo. Porque a minha mãe não era budista. Minha mãe sempre foi espírita. A minha família sempre foi espírita. E aí, eu comecei com aquilo e tal. E comecei a estudar. E no meu estudo, eu comecei a trazer amigas minhas. Pessoas que eram de festa comigo. Alguma coisa, eu comecei a trazer. Vou trazer todo mundo. Esse Deus de Jeová é tão maravilhoso. Eu vou trazer todo mundo. Eu só sabia falar de Jeová. Não sabia falar de outra coisa. E aí, eu comecei a trazer todo mundo. E aí, eu comecei a achar estranho. Porque uma amiga minha, que também estava fazendo o mesmo estudo que eu. Ela falou assim, olha, me desculpa. Mas essa mulher que me dá estudo, beleza. Mas o marido dela dá em cima de mim. Aí, eu falei, ah, tu tá meio doida. Eu acho que tu não tem nada a ver. A gente faz o estudo. Eu acho que não tem nada a ver. Sabe? Ele nunca fez nada. Ela disse, não, eu vou pra casa dessa irmã que faz o estudo. E o marido dela dá em cima de mim. Ele me olha com um olhar diferente. Só que eu tava cega pelo amor, sabe? Eu tava cega pelo amor, assim. Podia dizer o que foi. Foi a primeira família que me trouxe tanto amor. Que eu falei, não, tu tá louca. Não existe essa coisa. O cara ali é maravilhoso pra mulher dele. Ele não tá em cima de ti. Tu tá é doida. E ela, não, não tem por que mentir. Ele tá dando em cima de mim. E eu, beleza. Aí, o que eles fizeram? Não sei se ela falou alguma coisa no estudo, alguma coisa. Sei lá, o que aconteceu. Ela ficou com uma outra que dava estudo. E eu fui pra outra. A gente se separou. Ela ficou com a mulher que disse que o marido tava dando em cima. E eu fui pra outra que me deu desde o início. Então, a gente acabou nem se falando mais. Porque eles falaram pra mim que se eu quisesse melhorar e agradar a Jeová, eu tinha que me afastar das amizades anteriores. E eu acabei me afastando dela. Pela questão da amizade, assim, né? Porque, ah, se Jeová tá com o Jeová, tem que estar com o pessoal da congregação. Essa amizade é amizade mundana. E eu acabei me afastando dessa minha amizade, dessa minha amiga antiga, que me falou isso, que o marido da instrutora dela tava dando em cima dela. E foi pra minha instrutora antiga e ela ficou com a minha outra instrutora. E aí, continuou. A vida que segue. Eu fiquei com a minha instrutora. Não dei mais papo, também não dei conversa, porque eu não acreditei. Porque até na Assembleia, eu nunca me esqueço disso, na Assembleia, com a congregação que fosse, que eles falavam, ah, tu pode deixar tua bolsa aí, é tranquilo, porque os irmãos não rogam, só que a gente tem que tomar cuidado com os estudantes, e aquela coisa toda, sabe? Toda vida, os errados, era crer que não era batizado. Então, eu continuei o meu estudo normal, essa minha amiga continuou o estudo dela, enfim. Isso eu fui saber o porquê lá, depois que eu fui batizada. E continuou o estudo, beleza. Eu fui uma pessoa que, como eu era muito interessada, e eu gostava muito, que eu até marquei aqui, em menos de seis meses, eu já era publicadora não batizada. Então, eu já estava em casa, em casa, era uma coisa que eu gostava bastante. Essa minha instrutora é uma pessoa maravilhosa, né? Uma das coisas que me fez me afastar da religião, é porque ela faleceu mesmo, porque eu acho que se ela não tivesse falecida, talvez eu não tinha acordado, né? Mas não foi só isso, foi outras coisas que eu vi durante a minha relação ali, né? Então, em seis meses, eu já estava como publicadora não batizada. E eu levava o meu filho, meu filho amava, eu me envolvia com outras pessoas, e foi maravilhoso. Sim, foi incrível, incrível. Até eu não ser batizada, eu digo assim, ó, que a minha relação com a congregação foi maravilhosa, eu não tenho o que falar, realmente eu não tenho o que falar. Foi maravilhosa. E eu acabei me batizando em 2018, que foi num congresso, que eu acabei me batizando, e uma irmã não foi batizada antes de mim. Ela, tu vê, eu comecei o estudo em 2017, fui publicadora, em 2018 eu fui batizada. E aí teve uma irmã que não foi batizada, né? E eu fui batizada, enfim. Aí eu perguntei para a minha instrutora, eu pensei, por que ela não foi batizada? Ela, porque a água, é porque era inverno, era julho, eu acho, junho, julho, era frio, a água era aquecida. Mas eu não sei por que, ela falou Ave Maria. Não sei o que essa mulher sentiu. Porque ela falou Ave Maria. Aí eu perguntei, mas por que ela não foi batizada? Porque eles não batizaram ela. Gente, ô Jéssica, pelo amor de Deus, numa live passada, eu contei exatamente, eu contei exatamente uma experiência dessa, que era uma piada que rolava. Uma pessoa foi ser batizada e o instrutor disse, não, ela está pronta, ele está pronto para ser batizado, porque já está convertido. E aí quando mergulharam ele na água, estava muito fria, e ele saiu gritando, vixe Maria, que água gelada. É uma coisa assim, é uma coisa assim. Aconteceu de verdade com a irmã? Aconteceu comigo, porque ela foi ante mim e eu não entendi, porque eles não botaram ela na água, sabe? Não sei se na hora que ela entrou, ela falou Ave Maria, alguma coisa, a minha instrutora, na época, ela falou Ave Maria, e não pode, porque Maria é mãe de Jesus. É uma coisa assim, sabe? Eu não lembro muito, faz bastante tempo, mas é porque quando ela entrou na água, ela falou isso e eles não batizaram ela. Aí que engraçado, vai ter que estudar o livro Bíblia Ensina todinho novamente para poder se batizar de novo. É mais ou menos isso. E eu lembro, antes de eu batizar, isso eu lembro assim, para comentar assim, para não esquecer, que tinha meninas de 15, 16 anos, na época, não sei, 2017, acho que eu tinha 20 e poucos anos, tinha meninas de 14, 15 anos, que falaram, eu não quero, filhas de ancião, né? Ah, eu não quero me batizar, mas meu pai está me forçando, que fizeram as considerações junto comigo, que elas não queriam se batizar. Ela disse, não, eu não quero me batizar, mas, aí eu pensei, então, você batiza? Elas disse, não, mas meu pai precisa que eu me batize, e eu não entendia na época, porque é tanto amor, que tu não, é tanto amor, que tu não entende o que está acontecendo. Sabe, eles te enfiam tanto amor, que tu não percebe o que, de fato, está acontecendo. Né? E foi isso que aconteceu comigo. E aí, eu me batizei, me batizei, foi num congresso, e assim, foi maravilhoso, tal, e eu lembro que quando eu saí do batismo, eu juro por Deus, tá? Que eu saí do batismo, que aí eu troquei minha roupa, eu cheguei assim, fora, aquele irmão, que a minha amiga dizia que dava em cima dela, lembra? Aquele lá atrás, ele olhou pra mim e falou assim, ó, a partir de agora é diferente. Tu entendeu? Ele olhou pra mim e falou, agora, a partir de agora é diferente. Tu vai ver o que é responsabilidade. Eu tenho um ódio tão grande desse irmão, que depois eu vou contar o porquê. Aí eu, nossa, gente, eu só passei pelas águas, eu não sou diferente de ninguém. Sabe? Todos nós somos pecadores, cadê o amor, cadê o carinho? e aí foi. Eu passei pelo batismo, tá ali meu batismo, o Osman tá mostrando, eu bem feliz. Depois eu ia saber a merda que eu tava, né? Desculpa o palavrão, tá? Mas era uma merda mesmo. Eu era morena na época. Nossa, olha você se batizando aí, descendo as águas, toda feliz, né? Feliz da vida. Não, sabe, Osmanito, o que me fez ter mais força pra me batizar o quanto antes é porque quando eu ia em assembleia ou congregação foi um ano, mas eu fui em outra congregação, que a primeira foi assembleia, a segunda foi congregação. E eles ficavam dizendo, ela é uma publicadora não batizada, tá? Ela não é batizada. Então aquilo me dava revolta, porque eu fazia a mesma coisa que todo mundo fazia e eu não era bom o suficiente todo, vamos batizar de uma vez. Essa é a minha revolta, então vamos batizar de uma vez, porque eles queriam mostrar toda a vida. Ela não é batizada, não é batizada. Todo mundo falava que ela era batizada. Eu dizia, mas eu faço a mesma coisa que todo mundo aqui faz, então vamos batizar de uma vez. Porque aí ninguém vai mais falar que ela não vai dizer ah, é uma irmã batizada, ninguém vai falar. Só não vai dizer que eu não sou batizada. Foi isso que eu pensei na época. então foi isso. Aí esse irmão já veio e falou pra mim algumas coisas vão mudar daqui pra frente. E foi, eu me batizei num congresso e sabe o que ele fez comigo? Eu fiquei com tanta raiva dele porque três dias de congresso é cansativo, eu tinha que sair do meu serviço e eu tinha que ter dinheiro pra pagar e aí eu cheguei nesse terceiro dia de congresso e eu tava cansada, eu tava moída, eu já tinha sido batizada acho que no primeiro dia, se eu não me engano. E eu tava tão cansada de um velho falando que eu meio que dormi depois do almoço, ele tirou a foto em mim e falou, e postou no grupo da congregação, dizendo que eu era um mau exemplo. Ah, é porque ela tá dormindo, eu falei, gente, quem que aguenta? Quando eu não era batizada, ninguém reinava com isso, se eu dormisse, se eu não dormisse, agora é porque eu tirei um cochilo depois do almoço, tirar foto minha e me expor dentro da congregação, dizer que eu sou um mau exemplo. Nossa, eu fiquei revoltada com aquilo. Até hoje eu fico revoltada com o que ele fez, sabe? Eu tava ali fazendo as coisas tudo certinho, acabei de me batizar. Não tinha dois dias ele postar uma foto dentro do negócio, da congregação, dizer que eu sou o mau exemplo porque eu tava dormindo, mas depois do meio dia eu tava cansada. Aí, enfim, passou, né? Aí ninguém falou nada. Enfim, aí eu peguei e me batizei. Essa irmã que tá aparecendo na foto, coitada, foi ela que me, é um pouco que me abriu os olhos. Eu acho que ela tá, eu acho não, eu tenho certeza que ela tá dentro da congregação hoje. Eu tenho muito, muita pena da família dela porque eu sei que eles sofrem demais. Eu sofro demais porque o irmão dela era um pioneiro regular. Ela não era, ela era bem, o marido dela era um testemunho de euvar afastadas e ela sofria bastante, ela foi abusada, na verdade, dentro da congregação. Foi o primeiro abuso que eu descobri foi por causa dela, eu entrei em desespero, eu comecei a discutir com as irmãs dentro da congregação e eles falaram também que ela era louca. porque no terceiro dia de congresso, ela tava do lado de mim, ela tem, eu acho que é a minha idade, e aí chegou um irmão perto da gente e ela se tremeu, ela se tremeu assim e se apegou a mim, sabe? Aí eu falei, o que foi, irmã? O que que tá acontecendo? Ela falou, não, é porque quando eu era criança, ele ia buscar cerveja e ele me abusou de mim, ele é um ancião de outra congregação. E eu falei, não é possível, gente, eu juro por Deus, tá? Eu me batizei naquele lugar, eu só descobri podre, não tinha nada de amor, era só podridão, podridão, em cima de podridão. Parece assim que, sei lá o que aconteceu, eu acho que Deus mesmo queria mostrar que tava tudo errado. E eu, eu acolhi ela, tanto que ela foi minha amiga até os últimos momentos de eu me afastar, ela foi minha amiga. E aí eu peguei e falei, mas como isso, guria? Aí eu cheguei na minha instrutora, que era viva ainda na época, e falei assim, ó, a fulana tá me falando que esse clã abusou dela, ela se agarrou em mim, assim, 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 e aconteceu isso. Ela falou, não, ela é louca, ela é perturbada da cabeça, tu não tem noção que ela é perturbada da cabeça. pra que isso, irmã? Não dá bola, eu vou ter que conversar com o ancião, mas ela é perturbada da cabeça, ela nem pode falar isso. Porque ela é doente, tu não tem noção que ela e a mãe dela é doente. Aí eu fui com essa irmã que tava na publicação comigo, eu falei assim, irmã, o que que você fizesse? Você fez alguma coisa quando esse abusador, esse ancião abusador chegou em você? E ela pegou e falou assim, eu contei pra minha mãe. E eu, tá, e aí? Aí minha mãe disse que eu tava doente. Eu pensei, pô, pois é, tá todo mundo doente aqui agora? É todo mundo doente nessa congregação, então, que qualquer abusador é doente? E ela, não, a gente não pode conversar sobre isso, é porque eu acho, ele fez isso comigo, mas eu acho que eu tô doente, a minha mãe diz que eu tô doente, a congregação diz que eu tô doente, então eu sou uma pessoa doente. E realmente, ela era uma pessoa doente, porque ela tava à base daquilo. Ela é uma pessoa que eu publiquei, eu acho que no Facebook, ele é uma foto com ela, dessa publicação, e todo mundo falou, ah, não é teu irmão de verdade. Ela viveu, ela cresceu tanto dentro da congregação, porque eu acredito que ela acredita que ela é doente. E é o que existe com muitos irmãos, eles são doentes. Por quê? Não porque eles nasceram doentes, mas sim porque todo mundo fala pra eles que quando acontece um abuso, eles são doentes, eles são problemáticos, e eles acreditam nisso, isso é psicologia pura. É muito fácil um ancião abusador ele negar qualquer abuso e dizer, não, essa irmã tá louca, ela tem problema mental que eu nunca fiz isso e fica por isso mesmo. Sim. Foi o que aconteceu com ela. Então, imagina, ela com 12, 13 anos, não sei, um homem dizer pra ela que ela tá doente, que ela é louca, ela vai ver isso, tá doente, que ela tá louca, e ela não vai mudar por isso. Então, foi uma das primeiras coisas. Após o meu batismo, aconteceu isso. Eu falei, meu Deus, gente, se fosse com meu filho, eu acho que eu matava, e a mãe dela dizia que ela tá louca, e a mãe dela também é meio louca. aí eu comecei a ficar preocupada, assim, sabe, com toda a situação que tava acontecendo. E aí, meio que largui de mão, sabe, assim, porque tu diz, não, aquele amor que eles deram, aquela paixão, existe, eu acho que eles tão meio loucos mesmo, porque tu continua naquela segurança, naquela doutrina deles, né, que o Jeové é perfeito, que é maravilhoso, e tá tudo certo. E continue aí. Só que aí, o outro filho do ancião também era louco, e ele foi abusado, ele falando, eu fui abusado por outro ancião. Não, ele também é louco. Aí eu falei, mesmo, ele pode, todo mundo é louco aqui, eu sou o único certo. Então, virou moda, se alguém acusa alguém de ser abusado, é louco? É louco. Aí o outro irmão, ai, ele é meio louco, assim, aí eu falei, mas por que ele é louco? Ai, porque ele gosta de ós, ele foi meio que abusado, diz ele que foi abusado por um ancião, mas eu acho que ele é meio louco também. Eu falei, misericórdia, mas todo mundo é louco aqui. Olha, o que acontece, sabe o que é? Raposa de fogo, meu querido, um grande abraço pra você, seja muito bem-vindo. Gente, o que acontece, é que os anciãos, eles são encarados pelos irmãos da congregação, como designados por Deus, homens da mais absoluta confiança, pessoas da mais alta moral e integridade, encaram eles assim, porque a organização os faz imaginar que é assim, nos estudos da revista Sentinela, em tudo eles dizem, os anciãos são quase santos, só falta dizer que os anciãos são santos, aí se alguém for abusado por um abusador, que é ancião, aí o que o ancião vai dizer? Essa pessoa é louca. Aí quem é que vai discordar do ancião que está lá naquela posição colocada supostamente por Jeová? Ninguém vai contra o que ele falou, aí vão dizer, não, fulana, cicrano, são loucos, estão acusando um ancião, que é a pessoa mais pura, aqui da congregação, e assim os abusos se perpetuam. Entendeu? Eu acho que é isso. Olha, teve alguém que colocou aqui uma palavra, deixa eu ver quem foi aqui, foi a Iuna Liu, ela falou sobre o gaslighting. O gaslighting é uma forma de abuso psicológico na qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas, para favorecer o abusador, ou simplesmente inventadas, com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, percepção e sanidade. É por isso que, infelizmente, como a Jéssica falou, algumas pessoas que foram abusadas, chegaram a imaginar, a pensar que elas eram realmente loucas, ou tinham problemas, porque os ancianos disseram tal coisa. É lamentável, né, Jéssica? Mas é isso que acontece. Não, Osmarim, que eu vou te dizer, não sei assim, eu não escutei, em relação às outras congregações, mas na que eu frequentei, três meninos, três, quatro meninos, foram sofridos abusos masculinos, eu não sei quem foi o abusador, não sei, eu não sei quem foi, mas assim, de três e quatro, eles eram loucos, desassociados, porque foram abusados na infância por algum ancião. É isso que a gente sabe. Eu não sei quem foi o abusador dentro da congregação, mas eu sei que todos eles foram abusados. Olha só, Jéssica, aqui na tela tem um comentário da Nilzélia Marinho, ela disse o seguinte, eu fui abusada por um pioneiro especial e ancião, e, pasmem, ficou por isso mesmo. O ancião foi transferido para outra congregação em outro estado, e tudo ficou por isso mesmo. Aí eles falam da Igreja Católica, eles dizem, a Igreja Católica, quando um padre abusador é descoberto, a Igreja apenas transfere ele para outra paróquia distante. Fizeram a mesma coisa que... Então, telhado de vidro, falam mal das religiões que estão por aí, mas fazem muito pior nas suas congregações. Gente, não é um ancião, um padre, um ministro que se torna abusador, não é. É exatamente um abusador, um criminoso, que se torna um ancião, um padre, um ministro religioso, para se aproveitar do ambiente propício para abusar de pessoas. Mas só que lá na Organização das Testemunhas de Vá, como a Jéssica está comentando aqui, lá é um paraíso para pessoas desse tipo. Não é, Jéssica? Não, lá é tudo mais fácil, né? Tudo mais fácil, assim, eu sei, assim, ah, filho do ancião, por que ele é meio perturbado? Ah, ele foi abusado na infância. Eles mesmos falam entre eles, só que não falam quem foi o abusador. Eles mesmos falam, ah, que ele está afastado, ah, porque ele foi abusado, eu acho que ele gosta de menino. É mesmo, é sempre isso. Sempre a mesma coisa. Então, assim, uns quatro, Lina, eu acho que a congregação que eu participei, eu acho que foi a maior abusador de menino, não sei, porque eles tinham uma cisma com os guri, com os meninos ali, e claro, tinha umas meninas e tal, enfim, mas eu acho que foi principalmente com os meninos, porque geralmente eram os meninos desassociados, porque foram desassociados e gostavam de outros meninos. Aí eles gostaram do abuso, eles diziam, ah, gostaram do abuso, não sei o quê, não sei o quê, era uma incomodação, assim, sabe, sempre era rapaz desassociado. Enfim, aí eu fiquei com essa minha amiga, fui tirar satisfação com essa minha instrutora na época, que ela já começou a ficar doente, começou a passar mal, e ela falou que essa minha irmã era louca, que já foi conversada, ela era louca, a mãe dela era louca, todo mundo é louco, todo mundo é louco, enfim, e eu fui acreditando nela. Quando foi, não lembro se foi a outra assembleia, ou congregação, que eu pegava carona toda a vida, porque a primeira assembleia que eu fui com eles, eu fui com ela, com o filho e com a nora dela, aí eu já estava batizada, eu fui novamente, aí eu cheguei lá, o filho dela foi totalmente ignorante comigo, foi uma pessoa bem rude e tal, enfim, e eu descobri que o filho dela estava desassociado por trair a mulher, a mulher dele, ele era ancião, e ele foi desassociado porque ele estava traindo a esposa dele, não, tranquilo, mas ele foi muito rude, muito rude comigo e tal, enfim, e aí eu cheguei lá, como batizada, feliz da vida, nossa, eles me trataram tão bem como publicadora não batizada, agora eu, como batizada, eles vão me tratar melhor, ainda, pensei, né, cheguei lá, gente, se eu não tivesse levado minha comida, eu ia passar fome, porque assim, não tinham, acho que um copo de suco para mim, porque assim, ninguém mais falava comigo, todo mundo era muito distante, na época, eu sou, na época, eu era mãe solteira, então assim, meu filho tinha, acho que quatro anos, na época, e ele, aí assim, todo mundo fugiu de mim, parece assim, sabe quando uma pessoa pega uma doença, todo mundo foge, foi a mesma coisa comigo, fugiu todo mundo, não queriam mais saber de mim, eu era uma mãe solteira, não era boa o suficiente para eles, eu falei assim, mas eu sou batizada, e aí eu pegava e falava, mas como assim, eu casei com o pai do meu filho, eu casei na igreja, eu casei no civil, não foi uma pessoa que eu tive uma relação de um dia, tive um filho, não, eu casei, tive um relacionamento, eu comprei uma casa, por que vocês estão me tratando desse jeito? Aí, nossa, ninguém queria saber de mim, filha de mãe solteira, porque eu tive meu filho muito nova, eu tive meu filho com 18 anos, então, eles me acusavam, assim, não, ela é boa o suficiente, ela é batizada, mas ela é mãe solteira, ela tem um filho, sabe, então, assim, aí, o pessoal começou a esquivar de mim, eu tinha que procurar nas assembleias, nos congressos, pessoas para conversarem comigo, porque não conversavam, eles fugiam, parece que eu tinha uma doença, uma lepra, sabe, um negócio estranho, e aí, eu peguei, e nesse, não sei se foi congresso, assembleia, eu peguei e falei com o ancião da minha congregação, falei assim, fulano, o que está acontecendo? Nossa, eu não fiz nada de errado, eu sou estudante, vocês estão tudo de boa comigo, eu me batizei agora, está tudo fugindo de mim, o que está acontecendo? Aí, ele pegou e falou assim, não, Géssio, é porque às vezes não está batendo as idades, aí, eu disse, não, mas eu estou batendo as idades com todo mundo, eu acho que eu tinha 20, 13 anos, enfim, era bem mal, aí, ele veio assim, não, não está batendo as idades, é porque assim, tu não se encaixa em nenhuma idade, aí, eu falei, tá, como é que eu não me encaixo em nada? Ele falou assim, tu não se encaixa nem nos casados e tu não se encaixa nos solteiros, eu pensei, então, me explica isso, qual é a idade, então, para ser solteiro e ser casado, porque eu quero saber, aí, ele falou, não, é porque os solteiros não tem idade para solteiro, não tem idade para casado, só que assim, tu é uma solteira que tem filho, então, tu não se encaixa, e eu falei, tá, mas como é que é assim que eu não me encaixo? Alguma coisa está errada, aí, ele pegou e falou assim, não, é porque tem o pessoal casado, que tem filho e que é casado na tua idade e não tem filho e tem um solteiro que tem a tua idade mas não tem filho e tu já pecou, aí, eu falei, tá, mas que eu saiba, eu pequei, mas não pequei porque eu era casada, eu pequei lá no passado, talvez, não sei, mas eu não pequei, eu tive meu filho certinho, pela, tudo registrado, tudo bonitinho, pelo cartório, tudo certinho, eu tive meu filho depois do cartório, do religioso, tudo bonitinho, então, não tem problema, então, eu pequei, eu só tenho a idade, mas não está batendo, por quê? porque eu fiz sexo e eles não fizeram? É o que tu está me dizendo? Não, não quer dizer que eles não fizeram sexo, mas tu não, eu acho que eu vou pedir, então, para eles te incluírem em alguma coisa, aí, eu não prestava, eu não prestava para os velhos, não prestava para os novos, não prestava para os, antes de casar, não prestava para ninguém, fiquei sozinha lá, daí eu fiquei meio revoltada com aquilo, eu disse, meu Deus, eu não presto para ninguém, aí beleza, aí tinha uma outra irmã, que hoje, que hoje ela é desassociada, que nem eu, eu só não vou falar o nome dela, porque, é uma história bem legal, a minha é dela, porque, assim, ela é uma pessoa que, quando eu tento falar, ela não é mais testemunha de Jeová, é desassociada, não quer nem saber testemunha de Jeová, e eu, dentro da congregação, era a única, a última pessoa que imaginava, que ia estar fora da congregação, eu, vim de um trabalho de campo, com outras irmãs, e ela, eu nunca me esqueço, e eu vi ela dentro de um, de uma autoescola, que ela estava fazendo autoescola na época, e a, essa irmã que foi abusada, falou assim, essa daí está, está meio afastada, que parece que ela deu em cima de um ancião casado, uma loucura assim, aí eu pensei, fiquei quieta na minha, não me metia muito, e aí o, o outro que estava dirigindo, que é o irmão, não falou nada, ninguém falou nada, e eu, beleza, e aí, o meu irmão, eu sempre fui muito apegada com o meu irmão, como eu falei, ninguém da minha família testemunha o Jeová, e eu, eu sou muito apegada ao meu irmão, e meu irmão, foi fazer uma festa de 20 anos, e ele falou, Jéssica, se tu não for, eu estou decepcionada contigo, eu já era batizada, e a mãe dessa irmã, pedia para mim, ela era pioneira regular, ela falou, Jéssica, pelo amor de Deus, ajuda a minha filha a voltar na congregação, porque ela era mãe solteira que nem eu, ela também era mãe solteira que nem eu, faz a minha filha voltar tal, eu falei, vou conversar com ela, e eu conversava com essa irmã, e ela não queria saber de mim, porque ela estava meio afastada, porque ela tinha dado em cima do ancião casado, segundo o que eles estavam falando, e eu, beleza, e aí o meu irmão fez esse aniversário de 21 anos, eu, para não desagradar meu irmão, ele sempre foi muito agarrado comigo, eu fui, só que na hora do parabéns, a gente foi tipo num barzinho, na hora do parabéns, eu saí fora, porque eu não conseguia cantar o parabéns para ele, quando eu saí para fora, para não cantar esse parabéns, eu dei de cara com quem? Com a irmã, que estava afastada, porque o ancião deu em cima dela, quando eu cheguei lá, que ela me viu, ela me abraçou de uma maneira, eu abracei ela, e a gente começou a pular, abraçada de alegria, entendeu? Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E ela me abraçou, ela falou, não, aí eu perguntei para ela, tá, aí a gente virou amiga, aí ela dentro da congregação, eu também falei assim, me conta essa história, o que aconteceu? Tudo eu em cima do irmão, o ancião? Ela falou, não, Jéssica, eu fui trabalhar de secretária para esse ancião, e ele começou a dar em cima de mim, eu sou mãe solteira, imagina, quantos anos, pelo amor de Deus, né, me desculpa, não sei vocês, mas assim, já teve um relacionamento, já teve um casamento, que nem eu, já tive um casamento, ficar um ano, dois anos sem ter relacionamento com outra pessoa, se a pessoa está em cima de ti, ou se tenta alguma coisa, é óbvio que tu vai sentir um interesse pelaquela pessoa, e ela falou, Jéssica, eu fui trabalhar para ele de secretária, ele começou a dar em cima de mim, ele é pai, ele tem duas filhas, assim, assim, assado, ele é ancião, só que ele deu em cima de mim, e um dia eu me peguei com ele dentro do escritório, e eles estavam botando em cima dela, e eu me senti tão mal em relação que ele deu em cima de mim, que eu contei para os anciãos, e eles falaram que ele, que eu que estava... Seduzindo ele. Seduzindo ele, mas não, ele que me seduziu, ele que me beijou, Jéssica. Jéssica, o ancião estava ansioso. Ansioso com os três, é? É, o ancião estava ansioso, mas que cabra safado, né? O cara casado, ancião, casado com o filho, família, subindo na tribuna para fazer aqueles discursos maravilhosos de Jeová, de princípios da Bíblia, de moral, mas ele estava pegando a secretária, o ancião, ansioso para pular a cerca, mas que safado. E aí, o que que acontece? A panelinha lá protege esse tipo de gente, porque os anciãos, a maioria deles, fazem a mesma coisa. Contam entre eles as suas aventuras sexuais, as suas escapadas, puladas de cerca, né? E aí, eles protegem uns aos outros. E quem é que são as culpadas? São as mulheres, são as lindas mulheres da congregação que seduzem os pobres anciãos que são quase santos. Ah, cala a boca, pelo amor de Deus. Ô, Jéssica, e você viu tudo isso aí na organização e já estava se mudando. Não, eu acreditei nela, assim, de um jeito, sabe? Que é depois, ela hoje, ela não é mais sem ser muito divã, não sei se ela foi desassociada ou não, mas aí eu perguntei para ela depois, eu pensei, o que que tu fizesse? Porque ela, eu fui lá e fiz com ele, só de raiva. E ele é ancião até hoje, porque eu sei a pessoa que é, ele é ancião até hoje. E ela saiu como errada, ela saiu desassociada, porque ela era essa vergonha que estava iludindo ele. Se você, se você seduzir um ancião casado na congregação, porque ele é um santo de Jeová, se você seduzir esse pobre homem, coitado, carente ali, você pode ser desassociada, mas o ancião não acontece nada com ele. Não, eles não têm maldade, né, Osmanito? Pelo amor de Deus. Eles são santo. É coisa, é coisa. Sim. E aí, ela me falou aquilo, tá, eu fiquei. Aí, eu acho que eu abri meus olhos. Aí, eu abri meus olhos. Deixa eu contar uma, Osmanito. Antes, para mim, não perder o foco. É sério. Não, aí, por isso que eu digo, eu acho que não sei se é só a congregação que eu frequentei, porque era terrível. Aí, eu cheguei, e depois eu olhei, né, batizada, enfim, eu estava, que a nossa congregação é uma avenida, sabe, uma avenida bem grande, que tu anda bem longe. E tinha uma irmã que ela era cadeirante, ela era cadeirante, eu nunca vou me esquecer dessa irmã, eu não conheço ela, eu não sei o nome dela, não sei nada dela, e ela era cadeirante. Aí, eu cheguei, e ela estava com dificuldade de entrar na avenida para andar com a cadeira de roda dela. Aí, eu cheguei e falei, se vai outra irmã, nós na frente do salão. Eu falei assim, irmã, vamos ajudar essa outra irmã, porque a gente sabia que ela era irmã, porque ela participava da comunicação. Eu falei assim, irmã, vamos ajudar ela, ela está com dificuldade de subir na avenida para vir para a reunião. Aí, a irmã falou, não, nós não podemos falar com ela, ela está desassociada, ela fez merda. Mas que merda que essa mulher fez, cadeirante? Aí, ela disse, não, sabe o que ela fez? Ela pegou carona com um estudante, ela deu interesse para o estudante. Bem assim, aí eu disse, meu Deus do céu, né? O que essa cadeirante ia fazer com o estudante, gente? Porque ela pegou carona com estudantes associados, ela é uma senhora, uma senhora. Eu fiquei assim, gente, é uma senhora de cadeirante, o que ela vai querer com o estudante que deu carona para ela? Eles não deixam, Jéssica, as mulheres dirigirem estudos para rapazes, para homens, pessoas de sexo, não pode, né? Sim. Mas isso aí já é demais, isso aí já é demais. Não, absurdo, eles associaram ela porque ela pegou carona com um estudante. Gente, pelo amor de Deus, uma senhora com um estudante novo. Aí eu me pergunto, porque quando a minha instrutora, essa é uma raiva que eu tenho, a minha instrutora, quando ela ficou doente, ela ficou internada no hospital. O filho dela me proibiu de ver ela, que ele era um ancião, um desassociado, me proibiu de ver meu estudante. O último dia que ela morreu, ela pediu, implorou, eu falei com ela, ela implorou para falar com o meu filho, tá? Porque ela falava comigo escondida do filho dela, que hoje é ancião, hoje eu sei que ele é ancião, mas na época ele era ancião desassociado. E assim, eu ficava de noite no hospital com essa minha instrutora, que ela era bem antiga, ela era uma testemunha de levar bem antiga, antes de morrer de câncer. Como é que o irmão que era ancião, que era Uber, ele me pegava na minha casa e me levava para o hospital e ele era casado e eu ficava sozinha com ele durante mais de uma hora. Como é que isso era permitido? Eles falavam para mim que eu não podia pegar carona com nenhum irmão do salão, porque isso poderia mostrar maus olhos perante Jeová. Mas como é que o ancião podia levar todas as irmãs solteiras para ficar com a irmã que estava hospitalizada? Gente, não tem lógica. Eu ficava mais de uma hora com ele. Graças a Deus, eu nunca fiz nada com ele e também nunca se passou comigo, esse ancião. Sabe, ele é uma pessoa maravilhosa, sempre foi tranquilo comigo. Mas se ele fosse um que tentasse abusar de mim, o que eu ia fazer? Eu ia ser louca também? Entendeu? Como é que ele fazia? Aí eu questionei isso também. aí eles falaram que era porque ele era Uber e a gente estava ajudando ele, como ele era um ancião especial, que eles eram de outra congregação, acho que do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. E eles estavam ajudando a fortalecer eles, porque eles estavam meio com dificuldades financeiras. A Vanusa Barbosa aqui, ela diz que no final só sobra para as mulheres. Uma mulher não pode se aproximar de um homem porque é mal visto. Mas o ancião pode encher o carro de garotas jovens e sair aí pelas ruas, não tem problema nenhum. Com certeza. Não, Osmarita, se eu te contar que lá no começo quando eu te falei daquela minha amiga que ela começou com um estudante que ela dizia que aquele ancião dava em cima dela, enfim, eu, essa minha instrutora antes de falecer, ela pegou e fez um vestido. Ela faleceu e eles enterraram ela com esse vestido. Era um vestido lindo, de flores, assim, tipo uma renda. E ela pegou e falou para mim, Jessica, eu fiz para você usar no congresso. E eu estava na casa desse ancião, porque a mulher dele é uma pessoa que é pioneira regular, aquela coisa toda, então tu fica sempre nesse convívio, né? e ela pegou e falou assim, Jessica, eu fiz esse vestido para você e tal. E prova, eu provei, esse ancião na reunião me chamou no canto e falou para mim, para que tu vai usar esse vestido? Tu quer levar os homens? Porque eu tenho, assim, eu engordei trinta e poucos quilos, mas na época eu era magra, eu tenho um quadril largo, a cintura fina, né? Então o vestido ficou tipo um violão. E ele falou, eu tenho um quadril largo, olha, se tu não estiver pecando, mas a roupa que tu usa, tu está pecando, tu está fazendo todo mundo pecar. Tu quer levar os irmãos para a condenação interna? Gente, eu nem pensei nisso. Eu nem, eu não olhei para o vestido pensando nisso. Na cabeça dele, eu ia levar todo mundo para a condenação, porque não existe inferno, né? É condenação eterna? Então, ele toda a vida, ele começou a me implicar comigo, eu comecei, aí, tipo assim, eu era mãe solteira, dentro da organização, já estava há mais de um ano, aí, eu era uma pessoa que me desculpou, mas eu chamava a atenção dos irmãos, então, vinha vários irmãos de outra congregação, me conhecer, magrinha, bonitinha e tal, né? Eu não era boa para ninguém? Olha aí, pessoal, eu não era boa. Eu tenho várias fotos aqui que ela me mandou da época, mas só que, como tem, como tem outras pessoas na foto, nas fotos, aí, a gente preferiu não colocar, mas tem essa aqui, ó, eu protegi a identidade dessas outras irmãs aqui, que estão aqui na foto, mas vocês veem aí do lado a Jéssica, como ela era bem mais alta do que as, como ela é bem mais alta do que as meninas, e nessa época ela estava em forma, né? Então, aquele ancião disse para ela, irmã, agora você, vai deixar os irmãos loucos? Não pode. Alguém colocou aqui, Jéssica, um comentário, deixa eu ver aqui o comentário aqui. Eu quero saber também. a Ieda, a Ieda Montini, ela disse o seguinte, olha, imagina, naquela época as irmãs não podiam usar calças, e então, os anciãos, tarados, eles já ficavam imaginando, visualizando mentalmente o que havia ali, mas e agora, que as irmãs podem usar calças, Jéssica? Agora pode, eu não estou sabendo, eu sei que pode barba, né? Pode, mas as irmãs agora, agora elas podem usar calças nas reuniões, no serviço de pregação, e agora, se as irmãs usando calça agora, vai ficar complicado para os anciãos. Ai, eles não podem ver bunda, né, Osmanito, eles não podem ver bunda, eles não sabem o que é bunda. Me desculpa, mas essa é a sinceridade, é bunda, eles não podem ver bunda. Fernanda Leal, Fernanda Leal está aqui na live, aqui um grande abraço, eu já fiz duas lives com ela, se vocês quiserem ouvir histórias similares a que a Jéssica está contando aqui, deixar vocês de boca aberta, de cabelo em pé, acessem depois as lives com a Fernanda Leal. Ô, Jéssica, mas esses anciãos falaram para você assim, que você tinha que tomar mais cuidado, moderar, né? Eu não podia usar roupa que mostrasse o meu corpo, então, tu vê, nessa foto, eu tinha que ser saia muito larga, porque eu sempre tive o quadril pequeno e a bunda larga, então tinha que ser tudo muito largo, eu tinha que parecer uma gorda. Aqui, nessa foto, eu estou com 70 quilos, eu estou com hoje com 90 e poucos. Nessa foto, eu tinha que parecer gorda, não podia parecer, mostrar meu corpo, definir o corpo, entendeu? Não podia definir. Tinha que ser tudo bem grande, não podia ser nada mostrando a minha bundinha. Não podia ser nada. Mas, Jéssica, e aí? O que você falou para os anciãos? Como você reagiu? Eu levei, eu não fui, tanto que eu fui com essa roupa, tu postou, eu fui com essa roupa, eu não fui com o vestido, tanto que a minha estrutura morreu e foi enterrada com o vestido. eu não fui, mas, enfim, e aí a gente foi seguindo a vida. Só que nesse meio, o tempo que aconteceu, essa minha amiga, que também frequentava os estudos, ela foi para uma festa e ela me convidou. Imagina, eu não era aceita, nem nos casados, nem nos solteiros. Jéssica, vamos para um barzinho? Eu falei, ai, vamos, eu estou precisando sair, porque ninguém me convida para nada. Eu fui, fui para esse vendido barzinho, bebi demais das com... Porque não bebia mais, né? Aí tomei... Porque... Não, tem semana de Jeová, bebe para caramba, tá? Porque nas festinhas lá, eles tomavam um monte de licor que as irmãs faziam. Só que eu não tomava porque eu era solteira, né? Então, eu não vou tomar para não ficar mais aflorezada e falar alguma coisa para eles impedirem depois eu de ter algum relacionamento. Então, eu ficava quieta. Não bebia nada. Enfim. Porque eles adoram fazer um licorzinho de banana natural, um monte de coisa. E aí, eu saí com essa irmã. Gente do céu, para que eu fui fazer isso? Eu bebi, 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 dormi dentro do carro dessa estudante, que era minha amiga, desse... ancião, sem vergonha, que até para mim, hoje, eu tenho raiva dele que se eu puder eu dou um soco na cara dele. Enfim. Aí eu fui, acabei bebendo demais e dormi, dormi no carro dela. E a consciência, o que aconteceu com a consciência do Testemunho de Ovat que está estudando? Mantenha-se, mantenha-se. Tem um livro Mantenha-se, da Bíblia, né? Que é o segundo estudo depois do batismo. Gente, eu fiquei muito mal. Eu bebi e dormi, porque eu não estava acostumada a beber, mais, dormi, conversei com essa minha amiga, que foi abusada, aí, acho que eu fiz alguma merda, e ela, nem me conta, nem me conta, senão vou ser desassociada que nem você. Falei, Jesus, vou ser desassociada, então, aí liguei para o ancião da minha congregação, falei assim, ó, preciso confessar. eu fiz algum, eu fiz uma merda, eu preciso me confessar. Aí eu disse, não, tudo bem, então vou marcar tal dia, tal, aí eu saí, aí foi, foi dois anciãos, dois ou três, eu não lembro. Falei lá, eu peguei e falei, o negócio é o seguinte, eu bebi demais, fiquei bêbada, apaguei dentro do carro da guria, não sei o que fizeram. tá, mas eles transaram com você, abusaram de você, pegaram as suas genitais. Jéssica, Jéssica, me desculpa, mas eu não consegui segurar, porque eu fico imaginando aqui, sabe o quê? Você chegou para o ancião e disse assim, irmão, eu fiz, eu fiz alguma coisa muito errada e eu preciso me confessar. E o ancião, provavelmente o ancião já ligou para outros anciãos e disseram, cara, tem história quente aí, chegando aí, rapaz, e é uma coisa pesada mesmo, a irmã Jéssica e tal, e eles provavelmente estavam pensando que era outra coisa, não era? Que era outra coisa. Aí você, e eles já, ao invés de um ancião conversar com você para saber do que se tratava, já chamou logo uma comissão de três anciãos para saber os detalhes, porque eles são loucos por detalhes picantes, eu não sei, parece ser uma tara, mas só que... A tara deles era se alguém encostou em mim, se alguém mexeu, se eu gostei, era isso. Eu acho que eles ficaram decepcionados, porque eles queriam... Eu acho que foi, foi porque não me desassociaram, não. Nem me repreenderam. Ah, só um porrezinho, que é isso, isso aí, acontece tanto no final de semana lá em casa. É mesmo. Aí, não, aí eles perguntaram para mim, alguém encostou em você? Alguém mexeu em você? Alguém fez alguma coisa em você? Bem assim. Eu, gente, mas ninguém fez nada não, eu bebi demais, dormi no carro. Tá, mas tu tem certeza que ninguém encostou em você? Tem certeza que ninguém fez nada com você? Falei, gente, eu estou com dúvida agora. Aí eu falei, não, ninguém fez nada não. Eu só dormi no carro da estudante mesmo. Falei, bem isso, dormi. Não sei se ela fez ou não fez, eu não sei, porque eu não vi, e também ela é estudante, não tem nada a ver com isso. Mas eu me responsabilizo por isso. Aí eles dizem assim, então tá, eu pensei, tô desassociada, porque na minha cabeça eu tava desassociada. Eu falei, e vocês vão me desassociar? Eles falaram, não, porque você confessou e você mostrou arrependimento. Eu falei, não, mas eu tô muito arrependida, eu tô arrependida, eu tava arrependida, eu tava arrependida, eu tava chorando. Não, eu tô arrependida mesmo. Eu estava chorando. Não, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. eu acho, eu acho que eles pensaram assim, nós vamos desassociar você, por uma coisa que a gente, que acontece com a gente direto, claro que não. Não, e foi bem tranquilo. Aí, como ele falou assim, não, ninguém da congregação tá sabendo sobre isso, então, não tem, vai continuar com os seus privilégios, com tudo bonitinho, tudo certinho, e eu disse, ah, beleza, então, saí feliz da vida, né, pronto, não perchei. Eu confessei, então tá tudo certo. Só que aí, esse irmão, que dava estudo pra essa minha amiga, que era estudante, ele começou a me perseguir. Hum, perseguição, olha... Claro, porque nesse momento, pode falar. Olha só, Jéssica, a Jéssica, a Jéssica, pessoal, ela vai falar sobre perseguição que ela sofreu, né, por nada, mas a Elisa Martins, ó, que ela deixou um comentário, dizendo que isso também aconteceu com ela, porque ela, ela viajou pra outra cidade, mudou de cidade, quando os anciãos descobriram onde ela estava, viajaram 70 quilômetros, e foram intimida a ela, mostrando fotos que viram nas redes sociais, da namorada dela, querendo marcar uma comissão judicativa. Nossa, isso é muito comum, né, perseguição por parte dos líderes. Osmane, tem que dizer assim, vou te falar. O que foi que você abriu aí? O que foi que você abriu? Que eu escutei um tleco, tleco, de latim. Ai, uma água com gás. Eu pensei que era uma Heineken. Que alguém aqui já me recomendou tomar Heineken. Não, é aquela água tônica, sabe? Eu gosto do estômago. Eu tô brincando, né? Aqui, alguém disse aqui, o Luiz, ele disse, a Jéssica é uma grande atriz e comediante. Parabéns. Ai, a minha mãe disse que eu tenho que fazer comédia. Eu acho que eu tô na profissão errada. É fazer stand-up. Não, a minha mãe fala pra mim fazer isso. Mas eu juro que na minha vida, não é que eu queira, mas parece que é umas coisas assim, fora do nexo. Sabe? Eu conheço umas coisas assim, fora... Legal. Jéssica, esse... Teve um ancião aí que começou a te perseguir, né? Por quê? E como é que foi? Cara, deixa eu contar. Eu tenho uma raiva dele até hoje, tão grande, que tu não tem noção. Porque ele começou, ele começou com aquele... Desde que eu saí do meu batismo, ele já falou que as coisas iam mudar, ia ser diferente. Lembra que eu falei lá no início, no batismo? E aí, enfim, passou um tempinho e tal, só que eu... Aí ele tirou uma foto minha, dormindo no congresso. Imagina, terceiro dia de congresso, gente, três dias de congresso, sei lá, é das seis, sete horas da manhã, até seis horas da tarde. Óbvio, tu vai estar cansado. Quem que vai aguentar aquilo? Aquilo ali não é de Deus, aquilo é inferno. Aí eu ali, né, meio dormindo assim, de boca aberta, que eu não aguentava mais escutar aquele velho, gordo lá falando, tava assim. Ele tirou uma foto e mandou dentro da organização, lá no aplicativo da organização. Foi a primeira... Primeira coisa foi ele falar depois do batismo, aí a segunda foi a foto. Aí a terceira foi ele falar do meu vestido, que eu tava provocando os irmãos, tava levando os irmãos pra congregação interna. E eu não tava procurando irmão nenhum nessa época. Eu não queria nem saber de irmão. Tava só querendo porque minha publicadora, a minha instrutora queria que eu usasse o vestido que ela fez. Só isso. Tava bem de boa. Enfim. Aí daqui a pouco ele... Isso que a minha amiga que tava estudante com a mulher dele, ele tava falando que ele tava dando em cima dela. E eu, cega e tal, vivendo a minha vida. Aí ele começou a pegar o meu pé, porque minhas horas de campo não tava o suficiente. Mas como tá o suficiente, gente? Cara, eu faço tudo pra Jeová e nunca nada tá bom. Esse homem tá me enchendo de saco. E aí eu descobri que ele foi casado com uma irmã. Olha só o que eu descobri depois, depois de batizada, que ele foi casado com uma irmã. Ele disse que essa irmã era louca, se separou dessa irmã. e tava desassociado. Depois casou com essa outra, que é pioneira regular. Ficou com ela durante anos. Depois foi associado o... Ancião de novo. Eu falei, todo mundo é louco aqui agora. Agora virou moda, né? O ancião só precisa dizer que a esposa é doida, que ele pode casar com outra irmã. É isso que eu fiquei puta. É isso que eu fiquei puta com ele, porque ele ficava falando tanto de mim que eu tava atraindo os irmãos pro negócio. Aí, deixa eu contar, agora eu lembrei. Aí, o que eu fiz? Eu sempre fiz concurso público, e eu passei em todos os concursos. Aí eu fiz concurso público pra trabalhar em Anitápolis. Eu passei em terceiro lugar em Anitápolis. que eu sabia que tinha uma congregação que precisava de apoio lá. Só que nessa congregação trabalhava... Era uma mãe com sete filhos. E eles eram bem rigorosos, assim, sabe? A mãe era bem rigorosa. E aí eu peguei e falei pra ele, eu vou fazer concurso para Anitápolis pra fortalecer a comunicação de lá. E eu já trabalho, tô concursada e ganho um dinheiro melhor. E ele falou assim, não, tu tá atrás de macho. Eu pensei, mas como de macho, meu filho? Tem sete irmãos lá, o que eu vou querer saber de macho? Tô indo lá pra puta que pariu do interior, do interior, do interior, que não tem nem escola. Como é que é isso? Aí foi, né? Fiz o negócio e eu passei. Mas parece que é coisa de Deus, sabe? Que eu passei em terceiro lugar no negócio, eram três vagas e não me chamaram naquele bagulho. Sabe o que aconteceu com os irmãozinhos que a mãe era vervorosa? Foram desassociados que estavam comendo mulher na rua. Aí, sabe o que aconteceu comigo? Ai, tu tava, tu tava, como é que era a palavra mesmo? Ai, eu tava induzindo os irmãozinhos ao erro, o pecado. Você nem tava lá. Só a sua presença naquele local lá acabou criando, criando na mente daquelas pessoas uma expectativa e você era culpada. é bem isso. Eu fui pra lá, fiz o concurso, aí eu fiz o concurso, eu passei, os irmãozinhos foram todos associados, os perfeitos da congregação, que era uma congregação que precisa, porque bem interior do interior, sabe? Do sul de Santa Catarina. E aí, porque eu fiz o concurso, nem contato com os irmãos eu tive, nem contato com os irmãos. Era porque, aí eles comeram umas irmãs fora, não sei quem comeu, se comeu irmão, se não comeu, não sei que rolou que foi, sei que eles tiveram relação sexual, uns três, quatro lá. Eles foram desassociados e a culpa era minha. Só porque fiz o concurso. Essa irmã veio aqui só para atiçar os pensamentos e sentimentos mais inteiros. Eu assim, no final, no final da minha congregação eu estava levando todo mundo para o mau caminho. Nem nada eu não estava fazendo. A Paloma disse aqui, esse cara tinha uma paixão recolhida pela Jéssica? Para mim, ele era um putanheiro. Até hoje, para mim, ele é um putanheiro, Paloma. porque ele dizia, eu comprei um celular para minha mulher numa loja e as vendedoras falaram, que sorte da mulher de receber isso. Eu falei, sou testemunha de Jeová, tenho que agradar a minha mulher. Eu tratava a mulher dele mal para caramba. Dá licença. Dá licença. Eu tinha outros anciãos ali que, eu trato a minha mulher bem para caramba, mandava a mulher calar a boca, só faltava dar a cara da mulher na frente da gente. Ai, pelo amor de Deus. E aí, foi uma dessas coisas. Eu comecei a ver, todo mundo era abusado sexualmente. Todo mundo que era louco dentro da minha congregação, até hoje, se eu chegar na congregação, todo mundo é louco. Os que são loucos são abusados sexualmente, os que são perturbados apanham no marido. Eu falei, onde existe Deus, gente? E comigo, eu era uma pessoa assim, que eu era mãe solteira na época, ninguém era perfeito para mim. Eu comecei a me relacionar assim com o irmão na época. De longe, ele era de, eu acho que é Rio Negrinho, não é Rio Negrinho. Eu comecei a me relacionar com o irmão e na época ele começou a virar, não era ancião, ai, não lembro agora o nome. ele foi passado de patamar. Isso, servo. Isso. Aí, a minha raiva foi aí, Osmarinho, porque eu comecei a sair, porque ele foi servo-ministro, ele é normal, pioneiro regular, a família dele, maravilhosa, maravilhosa, me tratava muito bem. E ele pegou, o que aconteceu? A gente se conheceu pelo Facebook, e ele vê, ele é lá de, não sei se é Rio Negrinho, não sei se dá, certo? E ele veio pra cá pra me conhecer. Eu já batizada, tudo conheceu, aí eu falei com o ancião da congregação dele, ele falou com o meu ancião, deu tudo certo. E a gente ficou junto. Só que eu percebia que ele, na frente das pessoas, ele não queria ficar perto de mim. Só que, pelo WhatsApp, ele mostrava a foto do pinto dele. Me desculpa a palavra, mas ele mostrava fotos do membro dele. Como é que é? O servo-ministerial te mostrava nudes? É. Nossa. Ele mandava, aí eu peguei e falei pra ele assim, não sei, ele disse, não, tô te mostrando porque tu já foi casada, tem filho pra te saber como é que é o meu. entendeu? Eu falei, mas não, quero saber disso, eu quero saber da tua pessoa. Aí ele me mandava, aí tá, passou, não sei o que aconteceu, até hoje eu não sei. O que aconteceu? Jéssica, as irmãs aqui no chat disseram aqui, nossa, nós somos pegas despreparadas por essa revelação sua. O servo-ministerial mostrou vários nudes pra você e disse, olha, pra você não ser pega de surpresa quando a gente casar, que desculpa sua raposa. Não foi bem isso, assim, ah, é porque eu já fui casada, independente disso, isso, o meu é assim pra não ter problema. Aí eu, tá, só que eu nunca mandei nudes pra ele nada disso, ele me mandou e eu, tipo assim, cortei o assunto, continuei outro, sabe, e disse, ah, deve ser normal, porque peraí, bateu a louca na lixa. Chegou e eles começaram a latir. Aí eu pensei, meu Deus, gente, se essa é normal, porque como eu era uma testemunha de Jeová, nova na situação, e ele era uma testemunha de Jeová, já desde criança, eu pensei que era uma coisa normal. Ah, tem que falar sobre isso, não sei, né? aí do nada o guri me bloqueou. Juro por Deus, ele me bloqueou. Aí eu peguei, liguei pro ancião dele e falei assim, ah, tá estranho, não sei o que, fulano, ciclano, beltrano, não sei o que. Aí ele disse, não, porque ele é bem assim, ele é assim mesmo, não sei o que, tem que dar um tempo pra ele, tem que dar um tempo pra ele. Casamento, tudo certinho, meio que marcado, tá? Então tá, chih, clói, aí eu peguei, o que que eu fiz? Saí, eu tinha que, tinha aqui no Rio Grande do Sul com a minha mãe, já passei na cidade, que era um pouquinho longe, dá uns 200km, daqui até lá, né? Aí eu peguei e fui até lá com a minha mãe. Quando eu cheguei lá, sabe o que ele falou pra mim? O que que tá fazendo aqui? O que tem os caras de pau de fazer aqui? Tu acredita nisso? Aí eu peguei e falei pros anciãos, isso é engraçado, né, cara? Tava meio que terreno comprado, as coisas certinhas, nós ia casar, eu não entendi, ele mandou o negócio dele lá, falou que era assim, assim, assado, agora eu sou errada. Não, porque tu tava, sabe o que que, sabe o que foi o que ele falou pra mim? Porque ele foi servo ministerial, ele foi coisado no servo ministerial, que eu estava, como é que é a palavra mesmo? Fala, Osmanito. Não entendi, Jéssica. Não, Osmanito, é que eu tava seduzindo ele pro mau caminho. Ah, meu pai, de novo. De novo, Osmanito. Mas e o servo ministerial te envia nudes, te fala essas coisas e ele é o inocente santinho. É isso que eu digo? Meu Deus. Aí eu fiquei puta, né, porque aí o que aconteceu comigo? O que que fez me afastar? Eu comecei a ver essas coisas, toda vida mulher é a louca, se ela não é a louca, ela é aquela que seduz o homem. ela é a que seduz o homem, se ela não seduz, ela é a louca. Aí eu disse, meu Deus. E aí ninguém era bom o suficiente pra mim, ou eu não era bom o suficiente pra ninguém. Aí eu vou conhecer fora, onde eu conheci meu atual esposo, que foi aquele que eu falei, que eu chorei até não aguentar mais. porque eu tava naquela coisa ainda, sabe? É, você pensava assim, ah, esse rapaz que eu tô conhecendo, ele não serve a Jeová, né, se eu namorar com ele, se eu ficar com ele, Jeová vai ficar triste comigo, mas você, nossa, na organização você só encontrava bucha. É, essa incomodação? É, porque, assim, tinha irmão, teve um irmão que veio lá do Aririu, tadinho, coitado, ele foi, olha só a história dele, eu sei a história dele porque ele me contou também. Ele era um, mais de idade, assim, eu, assim, eu tenho 30 anos, mas eu gosto de homem mais maduro. E eu acho que na época ele tinha uns 40, não sei, uns anos atrás, né, uns, sei lá, quatro anos atrás, ele tinha 40. Aí ele chegou, ele foi na minha congregação pra me conhecer. Não era um irmão muito bonito, não era um servo, não era ancião, não era nada, era um irmão normal que servia a Jeová, normal. E a ex-mulher dele casou, era também, terceiro mãe de Jeová, casou com ele, teve uma filha e era sapatona, largou dele pra ficar com outra mulher. E aí, ele foi na congregação, tu sabe que quando tu vai numa congregação, eles sabem pra que tu vai na outra congregação, tu não vai por nada. e eles, não sei como, eles sabiam que ele tinha ido lá pra me ver. E aí, falaram pra mim que eu não devia me relacionar com ele porque se ele não segurou a mulher dele, não ia segurar mais ninguém. Por isso que ele não subia de carro. e aí, ele foi lá, a gente fez um lanche, foi outra irmã junto comigo, a gente fez um lanche, aí ele falou, vou tirar minha filha da mãe dela, porque ela gosta de outra mulher e não sei o que. Eu falei, não, cara, não tira tua filha, não briga nessa coisa, eu conversei com ele e tal. E aí, eu fui, eu tive uma comissão por causa disso, porque eu tava falando pra ele não pedir pra filha, pra ele entrar com o processo contra a mulher dele. Que coisa, né? Porque eu falei pra ele, porque não é porque ela gosta de mulher que ela é uma pessoa. É, exatamente. Mas só que os irmãos são orientados a fazer isso, né? Se um filho, um membro da família declara abertamente, assume a sua homossexualidade, os membros da família que são testemunhas de Jeová ativas, se esta pessoa era uma testemunha de Jeová e está se afastando por essa decisão, aí os anciãos vão pressionar esta pessoa e dizer, olha, agora esta pessoa é maior de idade, tem que sair de casa, se é um filho, se é esposo, se é o marido também, tem que, vai ser desassociado, tem que cortar o contato, e é isso que fazem, ao invés de tentar resolver tudo de uma boa, tranquilo, porque as pessoas, pessoal, as pessoas, elas têm que tomar as suas decisões, têm que tomar as decisões delas na vida, é melhor do que ser hipócrita, o tanto de gente hipócrita que tinha lá nessa congregação da Jéssica, muita gente sendo hipócrita e continua sendo hipócrita, não é melhor a pessoa ser o que ela é e falar sobre isso abertamente, tomar uma decisão, mas a pessoa vai sofrer por causa disso, infelizmente. Não, assim, Osmanita, eu digo que é a minha congregação que eu frequentava, eu acho que é muita gente hipócrita, porque assim, hoje, eu tenho contato com esses que foram desassociados, que nem essa mãe dessa minha amiga que eu falei que eu encontrei no aniversário do meu irmão, ela hoje é desassociada, e eu falei assim, nossa, tu é tão linda hoje, porque tu parecia que tava na merda, ser uma pessoa horrível, e hoje tá tão linda, e ela é desassociada, assim, ó, eu não falo o nome delas, eu também não pedi pra elas comparecerem à live hoje, porque elas não querem falar sobre isso, elas não gostam de falar isso, eu acho que cada um tem seu tempo, e elas ficaram muito mais tempo que eu, sabe, então eu respeito cada pessoa pelo seu momento, mas assim, ó, aquela que era minha amiga, que Deus que me perdoe, isso e aquilo, o irmão dela saiu da congregação que era serve ministerial e é gay, sabe, esse irmão ali, meu Deus, que tava tudo certinho, a gente ia casar, Osmanito, a gente ia casar, tava tudo certinho, tinha o terreno, tinha tudo bonitinho, que sumia, com não sei o que, não sei o que, tá lá, e eu sou a desenicolada, que eu não sou a perfeita pra ele, porque eu sou mãe solteira, mas, olha, graças a Deus, graças a Deus, que você não se envolveu com esse tipo de gente aí, já imaginou os problemas que você teria no futuro? Não, Osmanito, se eu fosse me envolver com ele hoje, eu acho que ele tava desassociado também, eu acho, eu ia aliviar a vida dele, coitado, mas eu fiquei com raiva, tá ótimo, muito bem, pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa, da nossa live de hoje, nós somos muito gratos a todos pela sua atenção, tá legal, Jéssica, deixa uma mensagem final pra gente, fica à vontade. Vou mandar. Então, gente, vocês que têm medo, tá, não precisa ter não, tá, eu fiquei, não fiquei muito tempo dentro da organização, mas tudo que eu vivi é uma coisa muito suja, é uma coisa muito feia, e assim, não precisa ter medo, gente, porque por mais que tenha família lá, tem gente que tem família lá, que fica muito tempo, mas é uma coisa muito suja, é muito triste, e a gente tem o apoio de pessoas de fora. Então, é isso, o que precisar, eu tô aqui pra apoiar também, pra ajudar, é isso. Tá ótimo. Muito bem. Pessoal, chegamos ao final da nossa live de hoje, somos muito gratos a Jéssica, vou contar um pouco da sua história aqui, e também somos gratos a vocês que estiveram aqui no chat, deixando seus comentários, e participando conosco. Um grande abraço pra vocês, no próximo sábado aí, fiquem atentos aí, provavelmente nós teremos uma nova live. Tchau, pessoal. Tchau, Jéssica. Boa noite pra vocês. Boa noite.